Uma outra ameaça ao meio ambiente, o garimpo ilegal, cresce na terra Yanomami, em Roraima. Imagens de satélite e fotos aéreas mostram que a atividade se intensificou nos três primeiros meses do ano, pouco antes dos recentes ataques a comunidades indígenas. As fotografias impressionam ao mostrar o tamanho da devastação. São crateras imensas, como se fossem muitas serras peladas, o maior garimpo a céu aberto do mundo na década de 80. Os pequenos pontinhos pretos espalhados são pessoas, os garimpeiros. As imagens foram feitas por uma equipe de pesquisadores a serviço da Ruto Cara, a Associação Yanomami, quando produziam um levantamento sobre o crescimento do garimpo nos três primeiros meses deste ano. O estudo mostrou que a boiada está passando mais rápido do que nunca. Usando como base cenas produzidas pela constelação Planet, de satélites privados e também fotografias aéreas, ele mostra que o desmatamento em apenas um trimestre foi de 200 hectares, quase metade de todo o ano passado, ou cerca de 10% de tudo que foi desmatado em 10 anos. A mineração ilegal já ocupa o equivalente a 2.400 campos de futebol na terra Yanomami. Esse desmatamento demonstra que está cada vez mais aumentando o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. É isso, nós estamos demonstrando à sociedade não indígena para eles enxergarem o problema que está agravando na terra indígena Yanomami. O garimpo atual mudou. Com grandes investimentos, se tornou uma mineração pesada e empresarial, explorando áreas maiores e em terra firme. Nas fotos, é possível ver a formação de vilas junto com estruturas sofisticadas. E um movimento intenso de barcos transportando insumos e maquinário caro e pesado. Agora nós estamos trabalhando no leito do rio. Recentemente, os garimpeiros que atuam no rio Mukajaí, dentro da terra Yanomami, divulgaram em redes sociais como haviam desfiado o curso de um rio numa complicada obra de engenharia para poder explorar o fundo do leito natural. Olha aqui, olha, onde sobe o rio. Aqui nós fizemos um abatador para desviar o rio. Entre as áreas já conhecidas que se ampliaram, está o chamado Tatuzão do Mutum, na beira do rio Urariquera. É essa a origem provável dos criminosos que têm atacado com armas de fogo a comunidade de Palimiú, desde o último dia 10, em reação à instalação de uma barreira de controle sanitário contra a Covid-19. Os garimpeiros querem levar livremente a doença para dentro da terra indígena. Um dos ataques foi feito quando havia policiais federais e militares do exército na comunidade. Em outro, os assaltantes usaram bombas de gás lacrimogênio. Em gravações, garimpeiros se referem a um barco da facção. O crime organizado em Roraima é dominado pelo PCC, nascido em São Paulo. Isso está repetindo. O ano de 70, o ano de 80 e 86, 93, aconteceu o massacre em Hashimu. Isso está repetindo hoje em dia. Esse novo ataque de tiroteia contra Yanomami, com os garimpeiros, isso é sinal, vai repetir de novo como um massacre do passado que aconteceu. E isso é um assinal muito funerável. . . . . O que é isso?